Até identifique lá o cartão da Polícia Secreta. Acha que uma Polícia Secreta tem identificação, amigo? Eu não posso vir a identificar... Mas como é que eu sei que você é a Polícia Secreta, se é um palhaço qualquer que anda para aí? Você não vê que eu tenho cara para ser da Polícia Secreta? Polícia Secreta da CEE. Para já não me consta que a comunidade europeia tenha uma Polícia Secreta. E depois também, se constasse, já não era secreta. E é que é verdade. Mas o certo certo é que ela andou aqui. No Val da Lisângua, entre Mafra e Iriceira. Isso mesmo aí. Andou, meteu o nariz na vida das pessoas. Pá, cá com umas exigências. Diz que tem um satélite de vigilância. Pedia licenças disto, licenças daquilo. Licenças da rega. O Polícia Secreta deve andar a regar. Eu quero agora, vou arregar, pá. O senhor tem licença para regar aqui no Val do Lisângua? Não. Não? Ainda na rega também. Pois, mas estou a ver que estava a estender os tubos. Pois, é preciso licença. Saca a água da onda. Do rio. Pois. Já viu os peixes que vêm pelo meio? Peixes? Sim. Não, tem uma rega, assim, assim, não passa nem, não passa nada ali. Nenhuma minhoca. Mas olhe, tem aparecido aí lagostas no meio das terras, sabe? Lagostas? Lagostas, amigo. Isso não é aqui comigo. Lagostas, apareceram tartarugas. É verdade. Aqui no Val do Lisângua? É verdade, aqui no Val do Lisângua. Você está a brincar comigo aqui? Claro que não estou a brincar, amigo. É assim, eu sou policia da secreta da CE. O satélite verificou que você tinha aqui feijão. Ah, pois. Ok? É isso mesmo. Pronto. E que você regava com a água do rio? É, satélite da companhia aqui. Hã? O quê? Com a água do rio. Exatamente. Ok? Com a água do mar das duas terras. E você, ao que parece, não tem licença? Por acaso, até não. Pronto. Mas não passam. Não passam? Porquê? Mas não passam. Mas você sabe que isto é uma zona protegida por lei, não é? Não sei se é por lei ou se o que é. Exatamente. Mas há duas leis a proteger este Val. Só duas? Exatamente. Todas são poucas. E agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Tem licença para a cerveja um verde? Oh, o asco... Oh, amigo, não se vá embora. Eu não estou a brincar consigo. Eu não vou com palmadinhas nas costas, amigo. Mas, com certeza, vai lá a subida como a minha. Não estou. Eu estou na minha vida. Eu estou na minha vida. Sou polícia secreta da DCE. Mas já estão que secreta. Exatamente. Secreta e bem secreta. Exatamente. Amor, se calma o que é semei da polícia ou que deve ser da polícia, quer saber da polícia? Você vem para aqui de um chatear ou é a sua ideia? Acha que eu ando a chatear alguém, hein, amigo? Hã? Eu acho que a polícia secreta anda a chatear alguém. Você tem um traço de polícia, doutor Amor. É pá, mas olhe, nem todos os políciais têm traço de polícia, amigo. Que era o saspa que o couro tem ali. Eu não tenho licença. Qual licença? De quem? E você tem licença para entrar aqui? Você tem licença. Você pediu licença a alguém para entrar aqui? Mas eu não preciso pedir licença. Não preciso pedir licença. A polícia secreta pode... Até identifique lá o cartão da polícia secreta. Acha que uma polícia secreta tem identificação, amigo? Eu não posso vir a identificar. Mas como é que eu sei que você é a polícia secreta, se é um palhaço qualquer que anda para aí? Você não vê que eu tenho cara para ser da polícia secreta? Então o que é que você quer que eu faça? Bom, eu já vi que você ainda está para me chatear e espero bem que continua assim. Continuo como, amigo? Não me chatear, hein? Eu não tenho que chatear. Eu só quero as licenças, amigo. Ah, licenças, caralho. O que é que eu oito fazer à minha vida? Licenças de quê? O que é que você quer uma licença de quê? Licenças de plantar e licenças de rega. Isto é uma zona considerada, é um vale considerado de natureza. É o vale do Lisandro. E o satélite lá em cima mandou fotografias para a CEA a dizer que estavam a regar aqui inoportunamente. E a plantar aqui inoportunamente. A sério, amiga, não? Estou avançados, pá. Vocês estão avançados, hein? Graças. Estou após destes cubos que comecei a palá-los há bocadinho. Ah, mas... Ah... Mente aqui no vale do Lisandro, só se rega de vez em quando. Onde é que está o satélite, quer? Onde é que está o satélite? Olhe para o céu e vê. Eu gosto de brincar, mas agora não me apetece, está a ver? Você quer falar para o satélite? Venha cá, venha cá, venha cá, amigo. Venha cá. Não, é que pensa que eu gosto consigo. E você vê que eu não gosto consigo. Venha cá. Que é para eu não lhe pesar a CEA. À sério, amigo. Se você tivesse uma cerveja fresca, eu podia... Não, espera aí. Você fala com o satélite, que é para você saber. Estou o satélite aqui, escuto. Agente 23, escuto. Pode falar aqui com o senhor. Detetamos rega clandestina no Vale do Lisandro. Opa, esse homem que vai... O satélite tem que pôr umas lentes que não... Você vê que dá uma água. Fala aí com ele. Fala aqui com ele, amigo. Fala lá. Que é para você ver com os seus olhos. Então você não ouve o motor a trabalhar? Espera aí, você só tem que carregar neste botão. Pera lá, amigo. Pera lá. Rega clandestina no Vale do Lisandro. Olha, aqui está o senhor que anda a plantar com o senhor. Exatamente. Como é que o senhor se chama? Você não tentasse de malandro, senão já estava era com o link aqui. Digo já. Como é que você se chama? Olha, se estava... Atetada, rega clandestina, Vale do Lisandro. Como é que você se chama? Não, é que você até pode ter licença. Como é que você se chama, amigo? Que é para eles me virem no computador se você tem licença. A licença que precisamos desse senhor é que dê licença para aparecer-nos apanhados. Dê cá um pouco também. Diga adeus para cá. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia.